Tríptico 1, Herberto Helder Transforma-se o amador na coisa amada, com o seu feroz sorriso, os dentes, as mãos que relampejam no escuro. Traz ruído e silêncio, traz o barulho das ondas frias e das ardentes pedras que tem dentro de si. E cobre-se ruído o rudimentar, com assombrado silêncio da sua última vida. O amador transforma-se de instante para instante e sente-se o espírito imortal do amor, criando a carne em extremas atmosferas, acima de todas as coisas mortas. Transforma-se o amador, corre pelas formas dentro e a coisa amada é uma brilha estante e o espaço de um castiçal, a coluna vertebral e o espírito das mulheres sentadas. Transforma-se em noite extintora. Porque o amador é tudo e a coisa amada é uma cortina onde o vento do amador bate no alto da janela aberta. O amador entra por todas as janelas abertas. Ele bate, 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 bate. O amador é o martelo que esmaga, que transforma a coisa amada. Ele entra pelos ouvidos e depois a mulher que escuta fica com aquele grito para sempre na cabeça, a arder como o primeiro dia de verão. Ele ouve e vai-se transformando enquanto dorme naquele grito do amador. Depois acorda e vai e dá-se ao amador dar o grito dele. E o amador e a coisa amada são o único grito anterior de amores. E gritam e batem. Ele bate-lhe com o seu espírito de amador e ela é batida e bate-lhe com o seu espírito de amada. Então, o mundo transforma-se nesta ruído áspera do amor, enquanto em cima o silêncio do amador e da amada alimentam o imprevisto silêncio do mundo e do amor. Aplausos Aplausos Aplausos